Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Wacky, galera, bem-vindos de volta à nossa campanha aqui, jogando com granada. E galera, esse start aqui, esse ponto que eu estou iniciando, é exatamente o ponto, salvo engano, do episódio 10, do episódio 9, alguma coisa assim. Enfim, o fato é, eu fiz um pequeno rollback e nós vamos continuar a partir daqui, tá? Ainda vai ser extremamente desafiador, eu ainda não sei se é uma run perdida de fato, se eu deveria resetar ela, mas eu vou dar mais uma chance aqui, galera. Galera, é o seguinte, tá? Eu estava pensando um pouquinho, eu acho que eu deveria colonizar, primeiramente, colonizar essa colônia aqui, tá? Eu acho que ela vai dar um bom range pra gente, ela está praticamente no nosso máximo range, então sim, eu quero colonizar esse cara, por favor. Vamos mandar um colonizador pra lá. Seria maravilhoso contratar alguém também. Spineatwork Construction não é ruim a ideia. Spineatwork Construction não é ruim. 11, 089 do Catos. Tá bom, vamos contratar esse cara, porque eu tenho grana, por enquanto, pra fazer isso, tá? Talvez com a colônia a gente não tenha grana o suficiente. Na verdade, eu tenho essa grana também, porque eu tenho meus soldados fazendo... Fazendo... Ah, looting aqui, tá bom, galera? Ok, aqui, neste lugar, nós estamos fazendo barcos, eu acho que eu estou no meu limite de barco, se eu não me engano. Não, é... tem... Eu posso fazer um a mais, só que aqui tinha um a mais, então agora sim. Eu ia acima do meu limite, tá, galera? Eu tinha mandado fazer três barcos ao invés de dois, eu quero só dois. Outra coisa importante, eu tinha notado aqui, que isso aqui ainda está com Institution Spread, sendo que eu já abracei essa instituição, tá certo, galera? Eu já abracei, então simplesmente não tem porquê estar com Institution Spread aqui. Na verdade, isso aqui é ruim. Deixa eu cancelar isso aqui, eu quero... Sem editos aqui, por enquanto, isso aqui vai salvar uma grana. Por enquanto, eu estou pagando esse forte aqui, isso está ok, tá? O importante é ficar com esse forte ativo, eu não sei quando Castela vai atacar a gente. Então, beleza, galera? O que eu vou fazer de diferente? Eu vou fazer o tratado de paz separado, deixar a Castela forçar a união com Portugal, porque, enfim, isso vai acontecer de qualquer forma. Então, é melhor que aconteça não comigo neste lugar, tá? Deixa eu mover esses soldados aqui um pouquinho. Porque, se não me engano, nessas... em uma dessas três províncias aqui, vai dar spawn em Rebels, e eu não quero dar com esses Rebels. Ok, Yolof, nós estamos fabricando claims, eu acho que eu não preciso de mais claims lá, eu acho. Esse cara aqui vai chegar em quantos dias? 73 dias. Vou esperar, vou justificar... Na verdade, eu posso chamar esse cara de volta. Por que, galera? Eu quero começar a justificar uma Spy Network em Portugal e em Castela. Seria bem importante fazer essas duas coisas. Por quê? Você vai diminuir meu Aggressive Expansion quando eu fizer meu tratado de paz com Portugal. E também vai diminuir meu Aggressive Expansion, aumentar meu Seed Rate, enfim, várias coisas aqui contra Castela. Então, essas duas coisas aqui têm que acontecer. Vamos fazer isso, vamos sustentar essas coisas em quantos dias? Alguns dias ainda. 19, 18... Se não me engano, Portugal ainda está nessa guerra, né? Portugal não, perdão, Inglaterra. Inglaterra está nessa guerra e Marrocos também. Então, tem que esperar Marrocos sair. Aqui é tecnologia administrativa. Nós estamos em janeiro, acabou de virar o ano. Então, se não vai diminuir, eu vou pegar isso aqui para ganhar os quatro pontos de Innovativeness. Eu, sinceramente, acho que vale a pena. Cara, espera aí. Se isso aqui está dando quatro pontos de Innovativeness agora, Ideias Inovativas ficou OP, né? Porque ao invés de ganhar quatro, você ganha seis pontos. Uau! Ideias Inovativas está muito OP agora, galera. Porque quando você está à frente no templo dessas coisas, você ganha muitos pontos de inovação. Bem interessante. E diminuiu Arm Tradition Decay. Diminuiu o custo do All Power Calls. Uau! Talvez Ideias Inovativas sejam o novo meta. Ok? There will be Blood. O que está rolando aqui? Declining whatever. Aumentar a influência, diminuir a influência, sei lá, alguma coisa assim. Essas coisas aqui, por enquanto, estão de boa. Está bem de boa. Grana eu estou perdendo um pouquinho, mas estou com os dois negócios ativos. De alguma forma, eu fui para 51 Ducatos. Não sei exatamente como. Mas estou ok. Ah, eu comecei a fazer a colônia aqui. Vamos criar outro claim aqui, certo? Sim. Vamos criar outro claim aqui, porque eventualmente eu quero atacar esse cara. Ok? Vamos ver aqui. Esse forte ainda não caiu, 14%. Vou ficar de olho nele aqui, que provavelmente quando ele cair, a Inglaterra vai ficar um pouco mais favorável a sair da guerra. Inclusive, ela vai enfrentar um monte de barcos aqui agora. Cara, por que a Inglaterra vê com esses navios aqui, né? Nada a ver. Nada a ver com esses navios que a Inglaterra trouxe. Viajando na maionese. Ok. Marrom. What? Ah. Por um segundo eu fiquei preocupado. Deixa eu tirar esses exércitos daqui. Se eu não ir para cá, na verdade, se não me engano, aqui tem looting. De fato tem. Esse lado aqui a gente já está com três regimentos ali. Pegando. Beleza. Isso aqui eles vão retomar, né? Deixa eu pegar esse regimento aqui. Fala para cá também. Eventualmente eu quero fazer siege ali. Beleza. Inglaterra. What? Ah. Marrocos saiu da guerra. Foi aquele aviso, né? Perfeito. Não tem problema, tá, galera? Não tem problema, Marrocos, ter saído da guerra. Na verdade, sinceramente falando, eu preciso tirar você da guerra, né? Deixa eu tirar esse cara aqui de volta. Será que você já sai da guerra? Não. Quase. Mas ainda não. Vamos ficar de olho nisso aqui. Vamos olhar o próximo mês. Talvez eu tenha perdido a chance de tirar ele da guerra aqui. 24 e 27. Ainda não também. Ok. Espera. Nós esperamos. Mais um tique. Já sai? Não. 25 e 26. Quase lá. Que isso? Um de prestígio anual? Definitivamente eu quero. Com certeza. 25 e 26. Talvez já já ele saia. Só preciso que esse cara saia da guerra. Ganhar manpower. E manpower recovery. Tá. Isso não é ruim. Será que compensa fazer dois regimentos a mais aqui? Vamos fazer. Fazer dois regimentos a mais. E agora eu pego aqui. Pronto. Espera aí. Inglaterra. Hello there. Não ainda. 25 e 26. Ficou 25 e 28. Piorou a situação. Tá. Esses caras estão aqui com 35%. Provavelmente se a capital deles caírem. Eles saem da guerra. Como é que tá aqui embaixo? O que eles estão fazendo zoeira? A gente tá pegando grana ainda. Tá de boa. E aí? Aí. Agora ele já sai. Provavelmente ele não me dá nada. É. Não me dá nada porque eu não fiz CIS nem nada nele. Então isso tá ok. Tchau. Isso me dá uma porcentagem bem grande. Tá. Em relação a Portugal. E agora eu posso simplesmente vir aqui em Portugal. Esperar alguns dias ali. Ah. Antes de fazer o que eu vou fazer galera. Eu vou fazer o tratado de paz com Portugal. Tá. Mas antes de fazer isso. Eu quero clicar nisso aqui. Pra pegar Improving Relations e Aggressive Expansion Impact. Isso aqui é por 20 anos. Mais do que. Ok. Isso aqui vai ajudar bastante. Tá. Então o que que eu vou querer aqui? Eu vou querer essas duas províncias. Elas estão no mesmo estado. Salvo engano. Exatamente. Infelizmente eu não consigo pegar essa província aqui. Seria maravilhoso pegar ela. Seria maravilhoso pegar o Porto também. Porto é um importante centro de comércio. Mas Lisboa é ainda melhor. Tá. Então. Lisboa e Iris. Pegar a capital nunca é uma coisa barata né. Vamos pegar isso aqui também. As duas ilhas. Peguei as ilhas. Vamos pegar grana. O máximo de grana que eles quiserem me dar. Então tá ok. Um pouco menos. Talvez eu tenha que fazer um pouco mais de sis aqui. Deixa eu ver pra onde esse cara vai. Deixa eu ver. Quanto você aceitaria me entregar? Uau. Muito pouco. Isso aqui é 214. Não. Eu quero mais. Quero mais dinheiros. Onde esse cara tá indo? Não lugar nenhum por enquanto. Eu posso pegar isso aqui. Mas eu tô guardando pra tecnologia administrativa. Deixa eu ver se eu consigo chegar ali sem esse cara me assediar. Deixa eu vir pra cá. Será que ele vai vir pra cima de mim? Não. Não veio. Tá bom. Tô com medo dele. Se daqui ele vier pra cá eu tô ferrado. Não. Não veio. Vamos fazer essa sis aqui. Talvez essa sis no porto seja o suficiente pra eles me entregarem o que eu quero. Tem um pouquinho mais. Vou pegar um pouco mais de grana. Que é exatamente o que eu quero. Não deu isso aqui tudo. Não é isso. Tá. 298. Não é ruim. Ele tá fazendo uma sis aqui em castela. Eu vou fazer mais um pouco de sis. Tentar pegar mais um pouco de grana. O dinheiro aqui vai ser importante pra gente. Basicamente isso. Eu posso dar até cap. Isso aqui não é legal. Felizmente dá pra eu correr. Corre. Gritando. Aqui não tem mais dinheiro. Beleza. Corre. Corre gritando. Ah, sis. Comando. Cara, agora eu me pergunto. Eu estou tirando bem o controle desses caras aqui. Por conta desses... Desses nossos amigos aqui. Será que mesmo assim castela vai se entregar? É, Portugal vai se entregar? Boa pergunta, né? Deixa eu ver como é que vai ser isso aqui, galera. Pegando grana de novo. Posso pegar isso aqui. 409. Posso investir uma nova ideia. Isso aqui provavelmente me daria inovativeness. De fato dá. Não quero pegar aquilo ali não. Eu preciso das tecnologias... Diplomáticas, tá? Isso aqui... Isso aqui... Realmente estou na dúvida agora. Se bem que você está no forte agora, né? Talvez isso aqui seja uma boa. Aparentemente castela já tirou a Inglaterra da guerra. Eu acho que já. Cara, se eles tomarem isso aqui e por acaso eu tomar o controle desse forte... Eu sinceramente acho que castela não tem como forçar a paz. Eu sinceramente acho. E se castela não tiver como forçar a paz... Nós estaremos muito bem. Obrigado. Revira a volta, galera. Eu realmente estava... Eu iria entregar aqui. Se essa seed aqui acontecer, vai ser lindo. Só que eles já estão chegando ali. Eles já estão chegando. É, não, não, não tem como. Já era. Tirei o máximo de proveito possível. É. Felizmente. Só que agora eles têm 40%. Eles não vão ter mais do que isso. Será que mesmo assim eles vão se entregar ainda? Sinceramente não serve. Talvez a gente faça algum save scan, galera. Vamos esperar um pouquinho? Vamos fazer esse save scan. Será que vale a pena? Eu acho que vale a pena. Estou pegando uma grana aqui. Está tranquilo. Esses caras aqui eu posso inventar eles. A gente está pagando a manutenção do nosso forte. Ah, tem um soldado aqui perdido. Sabia, eu vou deletar você. Posto um acima do limite. E pagando um pouquinho mais por conta disso, certo? Quanto a mais? Vamos olhar. 1.45 do caça a mais. É muito pouco, né? Compensa manter ele. Vou trazer esse cara para cá. Beleza. Vou pegar aqueles soldados lá que eu vou precisar deles. Vou pegar para cá, na verdade. Um pouco mais seguro. Tá. Então, de fato, eles pegaram aquilo ali e agora chega no ponto, né? Será que eles vão forçar de novo? Eles perderam mais dois lugares aqui. Tem 40%. Apenas. Pior que eu acho que eles ainda forçam. Com 40%, eu acho que eles ainda forçam. Se eles não tivessem pego essa seed aqui. Ou se os rebeldes tivessem retomado essa seed aqui. Provavelmente, gente, eles não conseguiriam forçar. Mas não foi o que aconteceu, infelizmente. Tá, deixa eu colocar o 100 para o 100 mais rápido. Vamos, guys. Ok. Estão aumentando os favores. Vou pegar o montano. Tratado de paz. Você entra aqui e venha para cá. Esse cara está pegando grana aqui comigo. Vou trocar esses caras de lugar. Não, sai daqui, pô. Estou pegando todo o loot em comigo. Isso não é legal. Filho da mãe. Já veio o Call for Pizza. O que eu vou fazer aqui, galera? O que eu vou fazer de verdade, tá? Eu vou dar um 100. Porque esse é o ponto da gente... O que seria meu tratado de paz? Eu pegaria exatamente essas províncias, grana e... E tá bom, certo? E tá ótimo, na verdade. 312 Ducats, mas isso aqui seria maravilhoso. Mas o que eu vou fazer? Eu dei o save ali, vocês viram. Eu vou fazer um save scan, por garantia. E se mesmo assim, Castela conseguir forçar o tratado. E Portugal se entregar. Eu vou voltar nesse ponto aqui e vou fazer esse tratado. Certo? Entenderam? Tá bom, né? Então, rapidinho. Ok, feito. Lembrando, galera, que isso não vai tirar a minha... Uou... Se não me engano, essa tecnologia é importante. Na verdade, é extremamente importante. Tá? Isso aqui complica a minha vida, tá? O fato de Aragão ter dado Tech Up e Aragão ter tanto exército... Isso aqui complica demais, minha vida. É tipo, muito. Assim, enorme. Tá? Enorme. Quantidade que isso aqui complica a minha vida. 24k de exército, 34k. Meu Deus do céu. Não sei se nós vamos conseguir segurar por muito tempo. Mas tudo bem. Vamos lá. Pegando grana aqui. Aqui ainda tem muito dinheiro. Esses caras já fizeram todo o negócio daqui. Esse poderia sair daqui, né? Ah... Ok. Algumas coisas aconteceram ali. Tranquilo. Quantos pontos pra gente dar Tech Up? 409. 409 pontos. Vamos ver no próximo ano. Se isso vai diminuir ou aumentar. E vamos ver aqui se... Castela consegue sair sem... Sem o Personal Union. Não sei se isso vai acontecer. Mas o fato disso aqui custar 25k de War Score... Eu acho que é bom. Isso aqui custa 12k, por exemplo. O War Score de Porto é bem maior. Então, ter pego aquilo ali foi interessante. Bragança não vale tanto. 16%. Então, ok. Prestígio. Legalismo, com certeza. Por favor. Tech. 809. A gente tá em novembro ainda. Esperar chegar em janeiro pra ver quanto que ainda vai custar, galera. Os caras aqui deveriam estar praticando o drill. Eu tinha trazido eles pra cá pra isso. Eu estou acima do limite ainda? Estou. Dezembro. Vamos lá. Janeiro. Beleza. Nada aconteceu ainda. De boa. Deixa eu ver. Tudo tranquilo. Tech Up. 403. Diminui um pouquinho, né, galera? Diminui um pouquinho. Eu vou dar uma segurada ainda. Eu preciso de muito mais pontos diplomáticos que isso. E não necessariamente eu tenho que dar Tech Up agora. Enquanto é tranquilo. A única tecnologia que me preocupa aqui nesse momento é a tecnologia militar. Porque, eventualmente, nós vamos ter um embate com Castela e Aragão. Isso vai acontecer. Isso é impossível não acontecer. Olha só. Castela tem isso aqui tudo de claims. Aragão tem claims em mim? Tem claims aqui em cima. Então, é a vida. Cara, Aragão é muito grande. Esses caras têm muitos navios. Enfim. Existem um monte de coisas aqui que se acontecer vai dar problema. Portugal está mandando um tratado de paz, que não é legal. O Royal Marriage com o Marrocos acabou. A gente ainda tem uma bela relação. Minha relação com a Tonizia não é tão boa, mas eu não posso me dar o luxo de mudar isso agora. Minha espalha é atorca com Castela. Me agrada. Eu tenho um monte de claims nele, então está bem tranquilo. Ok. Deu ruim, né, galera? Deu ruim. Eles forçam o personal e o Union do mesmo jeito ainda. Mesmo eu tendo tomado tudo isso aqui. Então, o que nós vamos fazer, galera? O que dá para fazer? Eu vou voltar no save, naquele ponto, né? Vou fazer o tratado de paz e vou aguardar Castela, Portugal e Aragão me atacar. Porque é o que resta fazendo, tá bom? Esse episódio eu vou encerrar por aqui. No próximo episódio nós já vamos começar a partir desse ponto. Agradeço a companhia de vocês. Tamo junto, como sempre. Mais um prazer ter vocês comigo. Aquele abraço lá que até mais. Tchau, tchau.